Música Presidenta Dilma Rousseff participa do sorteio para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. 43 mil famílias do Nordeste vão receber sementes para plantio pelo plano Brasil Sem Miséria. E veja também. Consumidor que não constar no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal vai perder o desconto na conta de luz. Estados vão receber 54 novas unidades de pronto atendimento. Segundo o Ministério da Saúde, 97% dos casos atendidos nas UPAs 24 horas são resolvidos na própria unidade. Cartão de crédito consignado vai seguir a mesma regra das demais operações de empréstimo de longo prazo. Para atender a um pedido das Associações de Defesa do Consumidor e diminuir o endividamento das pessoas, o Banco Central estabeleceu normas mais rígidas para o uso do cartão de crédito. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. As famílias com consumo mensal de energia entre 65 e 80 kWh têm direito a descontos na conta de luz. Mas para isso é preciso provar que faz parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Mas atenção, o prazo já está no fim. Confira na reportagem de Cleide Lopes. A partir de segunda-feira, o consumidor que não constar no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, usado para a seleção do Bolsa Família e de outros benefícios, vai perder o desconto na conta de luz, que até agora era automático para o público com consumo inferior a 80 kWh. Essa mudança é para evitar que famílias que não são de baixa renda recebam o desconto da tarifa social. Confira os prazos. Para quem teve o consumo médio nos últimos 12 meses, maior ou igual a 65 kWh, o prazo termina no próximo dia 1º, segunda-feira. Maior que 40 kWh, o prazo termina em 1º de setembro. Maior que 30 kWh, em 1º de outubro. E menor ou igual a 30 kWh, o prazo de encerramento é 1º de novembro. Para quem tem consumo mensal de energia elétrica inferior ou igual a 30 kWh por mês, o desconto vai ser de 65%. Para o consumo mensal, entre 31 e 100 kWh, o desconto vai ser de 40%. Para quem consumir entre 101 e 220 kWh, o desconto vai ser de 10%. Quem consome mais de 220 kWh por mês não tem direito ao desconto. O Banco Central aprovou a circular que equipara o cartão de crédito consignado às demais operações. Agora, a mesma regra vai valer também para os cartões que fazem o desconto da fatura em folha. Essa medida é para desestimular as operações de financiamento consignado no cartão com prazos longos. O Brasil nunca teve tanto dinheiro disponível no mercado. Segundo cálculos do Banco Central, o crédito soma R$ 1,8 trilhão, o que equivale a 47% da economia brasileira. Mas a inadimplência, que é o atraso no pagamento de prestações, também vem aumentando. Entre junho de 2010 e o mesmo mês deste ano, de acordo com o Serasa, para dívidas com vencimento superior a 90 dias, a inadimplência do consumidor subiu 30%. Para atender a um pedido das associações de defesa do consumidor e diminuir o endividamento das pessoas, o Banco Central estabeleceu normas mais rígidas para o uso do cartão de crédito. Hoje, por exemplo, o consumidor tem de pagar por mês pelo menos 15% da dívida total com a operadora do cartão de crédito. Em dezembro, essa porcentagem sobe para 20%. Evitar um endividamento crescente e de longo prazo das pessoas, também exigiu do Banco Central novas regras para empréstimos em outro tipo de cartão de crédito, o consignado. Ele funciona como qualquer outro cartão de crédito. A diferença é a forma de pagamento. Quem tem um cartão de crédito consignado tem o valor da fatura debitado no seu salário. A principal mudança no cartão de crédito consignado atinge ainda os bancos. Eles precisarão ter mais dinheiro para empréstimos com vencimento superior a três anos. Se antes um banco separava 10 milhões de reais para operações nessa modalidade, agora a instituição vai ter de separar 20 milhões de reais para essas mesmas operações. Para este economista, a medida dá mais segurança ao sistema bancário, além de incentivar a competição na prestação do serviço. O fato de eu exigir uma cobertura maior vai fazer com que provavelmente eu reduza o volume, a proporção dessas operações a longo prazo. Ou que só possa financiá-las quando tiver um colchão de segurança muito maior. Que apenas algumas instituições, que apenas as maiores, as mais poderosas, essas que têm maior cobertura, que têm esse colchão de segurança maior, possam continuar a realizar essas operações. 47 municípios vão receber mais 54 novas unidades de pronto atendimento de saúde. As UPAs, que garantem o atendimento de saúde perto de onde o cidadão mora. Hoje, 113 UPAs já estão funcionando e outras 99 estão previstas para serem inauguradas até o final do ano. Autorizada a construção de 54 novas unidades de pronto atendimento às UPAs 24 horas em 15 estados brasileiros. A ação faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-2, e do Programa Saúde Toda Hora, que está reorganizando a rede de atenção às urgências do Sistema Único de Saúde, SUS. As UPAs oferecem assistência 24 horas por dia, todos os dias da semana. Funcionam como unidades intermediárias, ajudando a desafogar as emergências dos hospitais. Segundo o Ministério da Saúde, 97% dos casos atendidos nas UPAs 24 horas são resolvidos na própria unidade, sem que o paciente tenha que ser levado a um hospital. Sueli Fernandes, de Formosa, Goiás, explica os casos mais comuns que são resolvidos na UPA onde ela trabalha. Praticamente são todos os casos, tanto assim como, no caso assim, na parte de pediatria também, crianças com diarreia, sintomas de febre, na parte de pediatria, agora na parte de adultos são mais as pessoas idosas, pacientes que são hipertensivos, então mais esses casos são resolvidos. E aí o paciente não precisa ir para o hospital? Não precisa ir para o hospital, lá mesmo já resolvido e imediatamente depois vai para casa. Ao atender um chamado de urgência, o SAMU 192 presta o primeiro atendimento ao paciente e o encaminha para as UPAs ou para os hospitais da rede, nas situações mais graves. A meta do governo é que, com saúde toda hora, a comunicação entre as centrais de regulação, as UPAs e a unidade básica de saúde ou hospital, tornem o atendimento ainda mais rápido e eficaz, reduzindo mortes ou sequelas ao paciente. Já está disponível para consulta o resultado da terceira chamada do programa Universidade para Todos, ProUni. O prazo para apresentação dos documentos e matrícula nas instituições de ensino superior termina no dia 3 de agosto, próxima quarta-feira. Os candidatos que não foram selecionados em nenhuma das três chamadas podem manifestar interesse em entrar numa lista de espera entre os dias 8 e 10 de agosto. Mais informações no site do MEC. Hoje pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com a equipe econômica do governo para concluir o plano de política industrial que deve ser apresentado na próxima terça-feira. Detalhes com a repórter Cleide Lopes. Antes de embarcar para o Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff teve um encontro aqui no Palácio da Alvorada com os ministros Guido Mântega da Fazenda, Aloysio Mercadante da Ciência e Tecnologia e Fernando Pimentel do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para discutir os pontos finais da nova política industrial. A ideia é que a nova política se chame PIB, Programa de Inovação Brasileira. O PIB deverá ser um plano ambicioso para melhorar a tecnologia e a competitividade da indústria brasileira. A previsão é de que o PIB seja lançado na próxima segunda-feira, dia 2 de agosto. Cleide Lopes para o NBR Notícias. Essa semana, o ministro Aloysio Mercadante destacou no programa Bom Dia Ministro que o Brasil vai ser o primeiro país do Ocidente a fabricar os tablets, computadores de mão com tela sensível ao toque. Além disso, o país caminha para ser destaque mundial na produção de equipamentos de tecnologia da informação. Quem quiser vender tablets no Brasil com incentivo fiscal, e o incentivo é grande, é uma redução de 31% dos impostos. Só dos impostos federais, que nós vamos ter agora nesse segundo semestre, um tablet muito mais barato, ele tem que produzir 20% dos componentes no Brasil no primeiro ano, 80% em três anos. Então, o que nós pretendemos com isso? Trazer, por exemplo, uma indústria de semicondutores para o Brasil. Só 20 países no mundo produzem semicondutores. Nós queremos também trazer a indústria dessa tela de toque, essa tela que é o que constrói o tablet, que é uma tecnologia que está tendo uma grande aceitação mundial. Só quatro países no mundo, estão todos na Ásia, produzem essa tela. O Brasil será o primeiro país do Ocidente a ter essa indústria, se nós concretizarmos os entendimentos que estão muito avançados nessa direção. Então, isso que nós estamos fazendo com o tablet, nós pretendemos fazer com os celulares, com os televisores, com os computadores, laptop, notebooks, PCs, ou seja, com toda a cadeia de tecnologia e de informação. Agora é para valer. Foram realizados hoje os sorteios para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. O evento que acontece no Rio de Janeiro é o primeiro passo para o Mundial que o Brasil vai sediar. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. No Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com várias autoridades. Ela veio para acompanhar o sorteio de grupos dos países que vão disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014. Centenas de dirigentes esportivos, representando seus países, também vieram para acompanhar o sorteio. Entre os presentes, o rei Pelé, agora embaixador da Copa do Mundo. A presidenta Dilma, durante o discurso, destacou o crescimento econômico e social do país e que o Brasil está preparado para realizar uma grande Copa do Mundo. A presidenta Dilma, durante o discurso, destacou o crescimento econômico e social do país e que o Brasil vai estar preparado para realizar uma grande Copa do Mundo. Convido os povos do mundo inteiro a conhecer melhor o Brasil. E os brasileiros, vocês encontrarão um país muito bem preparado para realizar a Copa do Mundo. Com toda a infraestrutura necessária, com um eficiente sistema de transporte, com avançada tecnologia de comunicação e com muita segurança. O governo vai apresentar, no próximo dia 30 de agosto, um novo programa de concessão para o trem de alta velocidade. O trem vai ligar a cidade de Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. O projeto será elaborado em duas fases. A primeira trata da exploração de serviços de transportes. Ele citará a operação, tecnologia e manutenção do sistema. A segunda é para a exploração de atividades e vai decidir qual concessionária implantará a infraestrutura. 43 mil famílias do Nordeste vão receber sementes para plantio pelo Plano Brasil Sem Miséria, lançado em junho pelo governo federal. A intenção do governo com essa medida é melhorar as condições nutricionais dessas famílias. Estados da região do semiárido vão receber as sementes. Vão ser beneficiadas famílias com renda mensal de até R$ 70,00 por pessoa. A medida faz parte do programa Brasil Sem Miséria. Eles foram escolhidos em função de haver uma concentração muito grande de pessoas abaixo da linha da miséria. No Brasil hoje são 16 milhões de pessoas que estão nessa faixa. E dessas 16 milhões de pessoas, 8 milhões se encontram na área rural. E desses 8 milhões, mais de 50% estão localizadas nessa região do semiárido brasileiro. Vão ser entregues 100 toneladas de semente de milho e 50 de sementes de feijão. A ideia é dar condições para que as famílias produzam para consumo próprio e também para comercialização. Compõem uma espécie de cesta de alimentos para atender o balanço nutricional, para resolver primeiro a questão da fome dessas famílias e num segundo momento que elas possam acessar de forma organizada aos mercados locais. Cada família vai receber um saco de 10 quilos de sementes de milho e 5 quilos de feijão. E um kit de sementes de hortaliças. 43 mil famílias devem ser beneficiadas. As famílias vão receber, além das sementes, assistência técnica e recursos para iniciar a produção. No valor de R$ 2.400,00, que vão ser pagos em dois anos. Esse crédito vai ser utilizado de acordo com um projeto que a assistência técnica vai elaborar para fazer a inserção produtiva da família de modo que ela possa ter elementos que permitam que ela agregue renda ao seu estabelecimento e que ela tenha renda e, portanto, supere os R$ 70,00 de renda per capita e aí saindo da pobreza extrema. O Ministério do Desenvolvimento Agrário anunciou a liberação de R$ 5 milhões para a recuperação de empreendimentos da agricultura familiar para famílias prejudicadas pela enchente do Rio de Janeiro deste ano. São, ao todo, sete retroescavadeiras, sete caminhões e nove patrulhas mecanizadas, adquiridos com o recurso do governo federal e que vão ser repassados aos municípios de Bom Jardim, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e Teresópolis. E o segundo levantamento da produção nacional de cana-de-açúcar do ciclo 2011-2012 começa na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto. O trabalho da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, vai durar duas semanas e os resultados vão ser divulgados no dia 25 de agosto. Na pesquisa, a CONAB avalia a produção da matéria-prima, produtos e subprodutos da cana-de-açúcar. Segundo a CONAB, o levantamento é feito por técnicos que visitarão todos os produtores de cana-de-açúcar do país. E acompanhe agora um resumo das notícias desta semana do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff esteve em Alagoas. Dilma se encontrou com os governadores dos estados da região nordeste e participou do lançamento regional do plano Brasil Sem Miséria. As ações do Brasil Sem Miséria na região devem ser desenvolvidas pelos estados e municípios, em parceria com o governo federal, até 2014. Agulhas e seringas vão ter o selo do Inmetro. O objetivo é acabar com defeitos que trazem riscos à saúde dos usuários, por facilitar a contaminação e interferir na velocidade do fluxo do medicamento indicado pelo médico. O governo apresentou o programa Ciências Sem Fronteiras. São 100 mil bolsas de intercâmbio nas principais universidades do mundo para estudantes e pesquisadores. O programa foi lançado durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Pelé foi nomeado embaixador do Brasil na Copa do Mundo de 2014. O título foi criado por meio de decreto, assinado pela presidenta Dilma Rousseff. O aeroporto de Brasília é o primeiro a testar portões eletrônicos com um leitor automatizado de passaportes. Por enquanto, o uso da tecnologia é só para diplomatas e oficiais. A expectativa é dar mais segurança e agilidade às viagens internacionais. O déficit da Previdência caiu 521 milhões de reais entre maio e junho deste ano. Os dados são do Regime Geral da Previdência Social. O brasileiro se alimenta mal. Frutas, verduras e legumes não são consumidos na quantidade recomendada pelo Ministério da Saúde, que é de quase meio quilo por dia. A conclusão é de uma pesquisa do IBGE. A presidenta Dilma Rousseff participou em Lima, no Peru, da posse do presidente eleito, Olanta Humala. Após a cerimônia, Dilma se reuniu com o presidente peruano, o Palácio do Governo. Ainda em Lima, a presidenta participou da cúpula da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. O primeiro balanço do PAC-2, divulgado pelo governo federal, revela que quase 90% das obras devem ficar prontas no tempo previsto. Nesta nova fase do Programa de Aceleração do Crescimento, vão ser investidos 955 bilhões de reais no período entre 2011 e 2014. As presidentas Dilma Rousseff e Cristina Kirchner defenderam a coordenação entre os países da América do Sul em resposta à crise econômica global. A presidenta argentina esteve em visita oficial ao Brasil. Além do encontro com a presidenta Dilma Rousseff, Cristina Kirchner participou da inauguração da Embaixada da Argentina em Brasília, acompanhada também do ex-presidente Lula. A presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto os medalhistas da Delegação Brasileira dos Jogos Mundiais Militares Rio 2011. O Brasil terminou a quinta edição dos jogos em primeiro lugar, com 114 medalhas, sendo 45 de ouro, 33 de prata e 36 de bronze. Na segunda colocação ficou a China, seguida da Itália. A próxima competição mundial militar está marcada para 2015 na Coreia do Sul. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. As reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom domingo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri.